O time do Goiás E aí eles foram surgindo É do Goiás você vai para o Atlético Paranense? Do Goiás eu fui para a Santa Etienne Para a França E aí na França? Na França foi show de bola O meu sonho era jogar na Europa Então vocês sabem que É difícil Sabe que você vai enfrentar o frio Você já fala Mal o português Imagina em francês Mas se nós for lá Nós se pede não Você entende um pouco? O que? Entendi, passou a confiança Será que se jogar lá você desenrola? Aí Os caras vieram me comprar A diretoria do Santa Etienne Vem me comprar e gostou do Alex Gia Jogando ao meu lado Vou fazer um pacote nos dois Gostei do Aluísa Aí eles compraram Aí eu, o Alex, a minha ex-mulher Minha filhinha, a Ana Luísa O Alex Gia, a noiva O irmão dele Levamos uma secretária Que hoje é secretária Pode ser mucama não Senão bota na justiça É secretária Aí fomos, viajamos Todos chegamos lá O tradutor Teve um problema pessoal E não foi receber nós no aeroporto Com a diretoria Mas pegaram nossas malas Botaram na van Goiânia São Paulo São Paulo, Paris Paris, Santa Etienne Olha lá Nossa Senhora Mais de vinte e poucas horas Dentro Cansado Demais Chegamos no novo hotel lá e tal Já levaram nós pro restaurante Pra pedir comida E nós vamos pedir comida como? Como? Tinha foto no cardápio? Tinha lotado o restaurante E nós Ei, fome Comer Feijão Arrug Não tinha nada De nada Os caras não entendiam de nada Nada, nada Chegou uma bandeira Passou um garçom com uma bandeja Com frango Batata frita Uma salada Ao irmão do Alec Dia disse O Vaguinho Nós vamos comer agora Nós como? Que os caras não entendem nada De nós estar pedindo Ele para Ele levantou Levantou E disse Ei O garçom que ele não gosta Que faça Ei É como tá chamando cachorro Eles odeiam Olha pra você de cara feio E tal Mesmo assim ele olhou E como é que tem que chamar? Com a bandeja Se for play Na hora O cara manja Você quer balançar Aí ele olhou Ei O garçom olhou Com a bandeja de frango Ele Comer Fome Frango Coca 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 Meu Deus do céu Desesperado Com foco Desesperado Aí ele olhou Uma bandeja Depois trouxe a bandeja De frango Pra todo mundo Daí do Santa Etienne Eu fui jogar com Com bruncho PSG É Paris Saint Germain PSG Mas você ficou quanto tempo Nesse Dois anos Pô ficou um tempinho Dois anos Você se adaptou legal? Eu Rápido Com frio com tudo? O Alex adoeceu Ficou uns três meses Doente Eu já me adaptei Rápido Rápido mesmo Mas o que que era o mais difícil De morar Porque caralho Do nada Saiu do Nordeste Calor Rio de Janeiro Calor Nós pegava só Ela quente Abria a porta Aí botava Dentro da neve Com um segundo Geladinho Lá mesmo Você já tava tomando Esse cara nasceu tomando Esse cara nasceu tomando Por isso que o episódio dele Tinha que ser sexta-feira Sexta-feira Combinou Mas tipo Porra Ele é o primeiro jogador Assim que eu converso Que fala Mano Me adaptei Suavão Foi fácil Também né Ganhando um dinheiro legal Foi fácil O time O técnico Era tudo da hora Era Treinador Ele que mandou me contratar Caralho Como que ele te viu E pro vídeo Eles mandavam vídeo Na época E na época Não era como hoje não Que é televisionado Passa todos os jogos Ao vivo Era difícil chegar Era difícil chegar Aqui e tudo Mas dos brasileiros O único que deu um título Internacional Para o São Germão Foi o Chula Eu armei a capa do Batman E contra o Brecha Da Itália O pessoal te ama lá então Pô pra caramba Eles agora mandaram Vão mandar a passagem Pra eu ir agora Final de outubro Pra eu e a família toda Assistir um jogo No Parque do Príncipe Pra ser homenageado Cara Que moral Nossa mano Pra eu A esposa Todo mundo Que legal Graças a Deus Foi um convite Que eu não Não esperava Aqui é que vai ser o jogo Do Messi Do Neymar E tudo Final de outubro Eles estão Pra mandar as passagens Cara que da hora Essa moral Nossa Que moral Eu agradeço A gente chegou Quando ele chegou A gente tem um varal aqui E tem uma camisa do Ronaldinho Da época do PSG Ele olhou e falou assim Se eu soubesse Eu trazia a minha Você tem a igual né Tenho 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 Igualzinha Que nós jogamos Dois anos juntos É diferente o homem E ele não poderia jogar Na final Que ele nem Por causa do problema Contra o Grêmio Na justiça Então O primeiro jogo No Parque do Príncipe Foi 0x0 Ao segundo jogo Na Itália O estado do Brecht É lotado 80 mil pessoas Roberto Baggio Era despedido Ele queria Porque queria dar o título Pra o Brecht E O jogo Foi difícil No Parque do Príncipe Nós Todo mundo Rapaz Vai ser Lá vai ser Mais difícil ainda Na casa dos caras Aí botaram o ataque O Luiz Fernandes Eu, o Anelca E o Didier Alcoxa Mostrei O Anelca Com 15 minutos Machucou Saiu Ficou eu sozinho No meio dos três Zagueiro de dois metros De altura Aí a primeira bola Que veio lá O AGTGT 1x0 Aí Final do jogo Pênalti pro Brecht Vai o Roberto Baggio Bater Com cabelinho Aí eu disse Meu Deus Vai igual Tu fez no Tafari Ou bota pra cima Na casa do chapéu O goleiro quase bateu A cabeça na trave Aí um a um Como nós fizemos Um gol fora A gente foi um campeão Da Copa Tetota E o Chula Foi o único brasileiro Que deu um título Nossa os caras te amam Pra caramba Graças a Deus Que moral né Mas você está em casa Chega o PSG O convite Outubro Chulapinha Pode vir Você a família toda Aqui ó Tá tudo reservado Veneymar e Messi Nossa que forte Time forte Que estão voltando E quero agradecer A Andréa Vicente Tem que ver os presentes E revista A foto minha Que chegou de Paris Recebi hoje Da Lusitana Quero agradecer Pelo carinho Mandou um abraço Pra vocês todos Eu ganhei a revista Quando eu jogava Os jornais Da equipe Tudo Muito muito Emocionante Porque nós lembra Nós lembra A dificuldade que foi Né cara Porque Eu acho que hoje Graças a Deus As coisas estão Mais fáceis Assim Tipo Entre aspas Né O que Estão menos sofridas Essa parada que ele disse Tipo Querendo ou não O cara assina Com o profissional Ele já tem um carro bom Cara É 50 mil No bolso Um apartamento luxuoso Um carro Na nossa época Era difícil Né Era como hoje Por isso Que hoje é difícil Surgir Cracks Porque os meninos Não dão o valor Como dava antes Tá mal acostumado É mal acostumado É um campo Gramado É sintético É tudo Na nossa época Era terrão Né Como hoje não Hoje já é Nike Já é Umbro Já é Adidas Já é tudo E na nossa época Não tinha Era raça Então por isso Que vocês deitavam Jogava bem Na o terrão Chegava no Morumbi É Era raça Falava Nossa vamos jogar aqui Tá tranquilo Dançavam Já faziam um monte de coisa Mas você ficou quanto tempo Lá no PSG? Dois anos Dois também Fiquei dois anos também O meu contrato era de cinco anos Fiquei dois anos Aí O treinador nosso Foi mandado embora Vem um treinador Que odeia brasileiros Ele só queria o Ronaldinho Por causa Da Nike E né Porque o Ronaldinho Era Mas ele não queria nenhum brasileiro Aí foi daí Filha da puta Filha da puta Aí me botaram pra treinar Separado e tudo Mas todo mundo foi contra A torcida toda Foi revoltado e tudo Nossa Você deve ter ficado sua Triste Aí daí Foi onde eu fui pra Rússia O time veio Disse não Nós queremos contratar ele Aí eu parei Me reuniu Tal tal Disse não Eu aceito Aí fui embora pra Rússia Qual o time lá? No Rubem Kazan Onde me botaram No 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 hospício Como Do nada Do nada Ele fala como se fosse normal Onde me botaram No hospício Eles me contrataram Aí tinha um Um evento lá No Na 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 cidade Que Uma competição Tipo Competição olímpica Que tá tendo agora Certo Que todos os hotéis Estava tudo lotado E não tinha vaga Então foi quando eu cheguei Na Rússia O que é que fizeram Me levaram pro Pro Vamos Aí tão me levando Me levando Chegando lá Eu vou pra Pra recepção Vejo todo mundo de branco E sem entender nada Pegaram minhas malas A chave Me levaram pro quarto Quando eu abri o quarto O quarto Pequenininha A cama Que ficou as pernas Todinha De fora As pernas Todinha De fora Você deve estar pensando Que porra é essa Caralho De uma porra dessa Porra Eu disse que tem Alguma coisa estranha Aí mesmo assim Eu disse Eu vou dormir Amanhã eu converso Quando chegar A porra do tradutor Caralho Eu deitei Cansado da viagem Quando eu botei a cabeça No travesseiro Aquele esmurro Bah Bah E gritava Gritava Eu disse Meu Deus Mano Desculpa a hora Ou tá estrupando A mulher Ou Gente Desculpa a hora Ou tão estrupando Ou o cara tá matando A mulher A porra toda Ou Gritaria do caralho Gritaria O cara é foda Pô Quando chega no outro dia Que eu acordo O tradutor Cheio de sapaz Manda olhar O quarto aí Deu ruim Deu ruim E tal tal Ele riu Tá rindo porque Ele disse Trouxeram você Pra um hospício Vai pra um Como é a história O cara tá nem aí Mano Vou devolver o dinheiro E vou embora Agora vocês são doidos É porque não tinha vaga Nos hotéis E tal Mas na Rússia você passou frio né Nossa Muito cara Nós jogava 18 graus Abaixo Que isso mano Às vezes o dinheiro não é tudo Por Deus Parecia Acabou que estourar com o dente O ouvido O nariz Parecia que explodiu Acabava o primeiro tempo Nós saímos correndo Pro vestiário Ia botar água quente Era pior Que sacrifício Mas os russos Eles Eles eram de boa Ou era quem não era de lá Que ficava assim Ou a pessoa que morava lá Já era acostumado Eles eram acostumados né É tudo de boa Ainda bem que tinha o Rony O atacante Ainda bem que tinha o Rony